Hora de divulgação da pesquisa que a gente tem falado aqui. Para isso, vamos lá, eles estão em fila indiana, vamos lá então. Diana Túlio, Rafael Paz e Pierre Andrade, para a gente falar um pouquinho e vocês divulgarem, estou anunciando aqui a vocês três e também os nossos telespectadores, que a pesquisa já no portal já é a matéria mais lida do portal. Está bombando para todo lado aí a pesquisa. Boa tarde, queridos. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos aqui presentes, e a você que está na sua casa aí também. Realmente, muita gente perguntando durante todo o fim de semana, foi o que a gente ouvia, era assim, e aí, o resultado da pesquisa? Eu creio que os dois vão concordar comigo, não é? Com certeza. Boa tarde, Dí, Tony, o pessoal de casa, boa tarde a todos. Hoje na academia, vou dar o exemplo de hoje cedo. Já queriam que eu desse spoiler da pesquisa e a gente nem tinha lá na mão ainda. A gente recebe instantes antes da gente entrar no ar, apesar de que essa hoje foi para o portal um pouquinho mais cedo já para a gente poder divulgar, né, Baiano? Boa tarde, Tony. Boa tarde, Rafa, Diana. E, é claro, boa tarde especial para o público de casa. Ontem à noite, eu até conversava com o Rafael agora há pouco, ontem à noite eu recebi, inclusive, mensagens de pessoas aqui da cidade de Paranaguá perguntando, poxa, dá um spoiler, poxa, conta aí como é que está a situação da pesquisa. Mas a gente, de fato, não tinha acesso ainda, a gente só foi ter acesso a essa pesquisa hoje. E também, é claro, esse compromisso com o telespectador, com o morador do litoral do Estado em levar a pesquisa em primeira mão no portal da TVCI e aqui no Voz do Litoral. Vamos a ela, então? Vamos. Então, vamos trazer todas as informações a respeito dessa pesquisa. Vou pedir para não colocarem ainda, porque antes a gente vai rodar, né, Esse vídeo aí, a TVCI encomendou uma pesquisa eleitoral para saber a intenção de votos dos moradores de Paranaguá nas eleições municipais de 2024. Esses dados foram coletados de 4 a 8 de setembro e, para o estudo que vamos apresentar aqui, né, agora, foram ouvidos 500 eleitores pela IRG Pesquisas. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 4,4% para mais ou para menos. O relatório registrado na Justiça Eleitoral do Paraná, com o número 09447-2024, traz o candidato Adriano Ramos à frente na corrida eleitoral. Vamos aos números. A primeira pergunta é espontânea, ou seja, não foram colocados os nomes dos candidatos. O eleitor respondeu a questão. Se as eleições fossem hoje, em quem o senhor votaria? 43,5% dos eleitores disseram que não sabem ou não responderam a pergunta. 35% disseram que votariam no Adriano Ramos. 15,5% afirmaram que votariam no André Pioli. 4% votariam em nenhum, branco ou nulo. 1% disseram que votariam no Marcelo Roque. 0,5% no Galo. E 0,5% no Arnaldo Maranhão. A segunda pergunta é estimulada, onde é apontado aos eleitores os nomes dos candidatos que concorrem nas eleições. Sobre a intenção de votos neste caso, quando questionados, se as eleições para prefeito de Paranaguá fossem hoje, e os nomes fossem esses, em quem o senhor ou a senhora votaria? 52,5% dos entrevistados disseram que votariam no Adriano Ramos. 26,5% no André Pioli. 7,5% disseram que não sabem ou não responderam a pergunta. 6% votariam no Galo. 5% votariam em nenhum, branco ou nulo. 1% disseram que votariam na Roselaine Barroso. 1% dos eleitores votariam no Renato, da Alta Escola Emanuel. E 0,5% votariam no Maguim. Em mais um cenário estimulado, a pergunta feita aos eleitores foi, se as eleições para prefeito de Paranaguá fossem hoje, e os nomes fossem esses, em quem o senhor ou a senhora não votaria? 30% dos eleitores disseram que não votariam no André Pioli. 19% disseram que votariam em branco, nulo ou nenhum dos candidatos. 15,5% disseram que não sabem ou não responderam a questão. 12,5% não votariam no Galo. 8,5% não votariam no Maguim. 7,5% disseram que não votariam no Adriano Ramos. 4% não votariam na Roselaine Barroso. E 3% não votariam no Renato, da Alta Escola Emanuel. Bom, esses os números, então, gostaria de saber, Rafa, primeiro, o que é que você achou aí do resultado dessa pesquisa? Bom, os números estão aí, né? A gente sabe sempre do compromisso que a TVCI tem em trazer esse tipo de pesquisa de uma forma séria. Não é a primeira vez que a TVCI faz isso. Também não é à toa que o público de casa espera que a gente traga pesquisa. Porque é bem verdade que muita gente acaba queimando na largada. Fazendo pesquisas com institutos que, às vezes, nem existem. Ou são institutos que não têm a credibilidade. A gente trabalha com o IRG Pesquisas, que tem mais de 16 anos de experiência. Trabalha em mais de 100 cidades aqui do nosso estado, trazendo esse tipo de estudo. E é interessante a gente analisar o seguinte. Esses números, muitas pessoas pensam assim, né? Ah, mas a TVCI manda os entrevistadores, ou seja, as pessoas que vão coletar as pesquisas, em bairros específicos, que tem mais ou aquele candidato, tem a maior preferência por um candidato ou outro, naquela determinada região. Não aqui. Aqui a gente manda os entrevistadores para entrevistar as pessoas, ouvir de fato a população, na cidade como um todo. Em várias regiões aqui do nosso município, os entrevistadores passam sempre que essas pesquisas são realizadas. E aí teve candidato que até quis empugnar. A gente teve uma dificuldade grande, é bem verdade, a gente precisa comentar aqui com o pessoal do estúdio, uma dificuldade bastante grande em trazer essa pesquisa hoje para vocês. Porque daí tem candidato que não agrada aqueles números que estão transparecendo e são os números reais, de acordo com a pesquisa que a gente fez então. Mais uma vez eu digo, abrangendo todo o município. E aí, no decorrer das eleições, desde quando a gente dá a partida de um pleito municipal, quando a TVCI se prontifica e quando a gente entra na sua tela e na sua casa e fala vamos fazer a maior cobertura do litoral do Paraná. Não é à toa, estamos aqui para isso mesmo. E aí começa também a cobrança do público aí de casa. Ligando para cá, para a nossa produção, o WhatsApp, foram centenas de ligações, de mensagens que a gente recebeu pedindo, não só para a TVCI realizar pesquisas, como estamos fazendo e trazendo hoje, mas também realizar debates, como a gente vai ter no dia 2 do próximo mês, como também as sabatinas, como a gente está fazendo agora. Agora terminamos, estamos terminando todos os municípios do litoral do Paraná e agora a gente vai para uma nova rodada aqui de Paranaguá e aí com mais entrevistadores questionando os candidatos que virão novamente aqui, os candidatos de Paranaguá. E não é à toa, é a maior cidade aqui da nossa região. Então, de quanto à pesquisa, eu acho que assim, as pessoas têm que analisar em casa agora, ver também esses números, analisar propostas. E o compromisso da TVCI é esse, gente. Fomos, pesquisamos, fizemos uma pesquisa em massa mesmo, mais uma vez é importante a gente ressaltar, para trazer os números reais. Tentaram impugnar a pesquisa, tentaram fazer com que a gente não trouxesse ela ao ar aqui para vocês, mas a Justiça entendeu sim que a gente tem esse direito, porque é o nosso dever de trazer informação para quem está aí do outro lado e é o nosso foco, porque são vocês que vão escolher os próximos comandantes das nossas cidades aqui do nosso litoral, do país como um todo. Olha, essa é só a primeira pesquisa de intenção de votos que a TVC encomendou depois de colocados todos os nomes, colocadas todas as peças nesse tabuleiro que é a eleição e já deu esse auê todo. Então, antes de falar com você, Tony, que também deve ter recebido inúmeras mensagens na data de hoje, inclusive, aposto que tem mensagem chegando aí agora. Antes de falar com você, eu quero pedir a opinião do Pierre a respeito dessa pesquisa. Pierre. Uma pesquisa muito importante, até porque é essa primeira pesquisa realizada pela TVCI, que é um veículo de comunicação aqui no litoral e tem o único interesse que é informar a população. E aqui eu quero reforçar dois pontos. O primeiro deles, a saída de um personagem da corrida eleitoral, que é Arnaldo Maranhão. Quando Arnaldo Maranhão saiu da eleição, o imaginado era que os votos que seriam direcionados para ele fossem, então, todos direcionados para algum candidato apoiado por ele. No caso das eleições de 2024, André Pioli. Entretanto, quando a gente vê a pesquisa, e a gente vai falar mais um pouco daqui a pouquinho sobre isso, a gente nota que a intenção de voto que iria, então, para o Arnaldo Maranhão acabou sendo diluída entre todos os candidatos, principalmente entre os candidatos Galo, André Pioli e Adriano Ramos. E também um segundo ponto muito importante. E esse é um ponto que mostra um amadurecimento da sociedade gigantesco. Porque a sociedade não está mais aceitando fake news, desinformação. A sociedade não quer jogo sujo. Ela quer eleições limpas. E ela não está aceitando quem acaba atuando de forma para prejudicar o processo democrático. Inclusive, algumas pessoas aqui no litoral do Estado, aqui na cidade de Paranaguá, já estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Tem gente aqui no litoral do Estado que vai ser, então, muito em breve, levado para depor na Polícia Federal. Então, já tem até a data marcada. E é muito importante que a sociedade tenha esse amadurecimento e que a Polícia Federal, que os órgãos de segurança e também o próprio TSE, o Tribunal Regional Eleitoral também, o TRE, continuem sempre acompanhando as eleições para que tenhamos um processo limpo e democrático e que a vontade da população seja prevalecida. Bom, Tony, é isso, né? Toda a campanha é isso. Os ânimos à flor da pele. Todo mundo realmente fica esperando a pesquisa. Quando dá o resultado, sempre tem quem não goste, tem quem goste mais. E aí tem gente que fala que é mentira, que não é. Mas a gente sempre preza realmente por esse compromisso com o eleitor e o compromisso até mesmo com a justiça eleitoral, porque a gente faz tudo aqui. A gente tem comunicação direta com a justiça eleitoral de que a gente vai levar essa eleição muito a sério. Todas as eleições a gente vai sempre levar muito a sério, trazendo tudo com muita transparência para o telespectador. Mas fica esse ânimo e não tem jeito, né, Tony? Não dá para segurar na eleição, né? Verdade. Eu comecei a receber resultados da pesquisa, que eu já não sabia se era verdadeira ou não, de pessoas de Paranaguaras que estão fora da cidade de Paranaguá, né? Eu morando, espalhados por aí. Inclusive, uma dessas pesquisas eu mandei para a nossa diretoria e você estava lá na reunião e depois me confirmaram. Não, esses são os números reais, né? Mas agora mesmo eu não posso citar nomes, até porque são candidatos também, mas o que eu posso dizer aqui é que eu estou recebendo mensagens de candidatos aqui que não param de chegar parabenizando a TVCI, seja de um lado ou de outro, pela lisura, né? Que não se faz maquiagem em pesquisa. A gente aqui preza por isso, pela seriedade. E aqui um candidato que é de outro lado, que não do candidato que aparece em primeiro, diz parabéns a todos pela cobertura, pela campanha eleitoral, pela seriedade que é feita essa pesquisa. E tem gente aqui falando aqui dos Estados Unidos. Tony, é importante você trazer esse tipo de comentário, porque assim, a gente tem que levantar a bandeira de uma vez por todas, que a TVCI não tem partido. A TVCI tem um compromisso com quem está aí do outro lado. Nosso compromisso é com a justiça eleitoral também, em realizar esse tipo de pesquisa, trazer esse tipo de estudo e trazer os números reais para quem está aí do outro lado. Então, independe se é o partido A ou B que está na frente, a gente tem que trazer sempre o resultado da pesquisa, os números que aparecem no dia a dia, quando as pessoas, os entrevistadores, estão lá coletando esses dados, então, para trazer essas informações. Então, é importante sempre a gente salientar isso. Não é um veículo de comunicação quem decide, não é os números, é a população que está dizendo, a gente está aqui só para repercutir. Eleição é coisa séria, né? É algo muito sério para a gente não ter esse compromisso com a sociedade. Então, é muito importante sempre ter esse compromisso com você, telespectador, porque através desse compromisso que você vai entender o real cenário da eleição, o real cenário da intenção de votos e, assim, vai entender como é que está a situação na atualidade aqui na cidade de Paranaguá ou, se for o caso, em outros municípios com pesquisas aqui divulgadas pela TVCI. Eu vou chamar agora, então, a tela estimulada, que é aquela tela onde a gente pergunta aos eleitores em quem eles votariam, né? No caso de não colocados os nomes de todos os candidatos, esse foi o resultado, a gente pode dar uma olhada aí até, né? Que é a estimulada 1, que o pessoal pediu para colocar aqui, né? Então, essa estimulada é quando coloca o nome de todos os candidatos. Então, aqui foram colocados todos e o eleitor tinha que escolher entre um dos candidatos que foram nominados. Aí a gente tem aqui, realmente, uma diferença bastante grande, né? Entre os dois primeiros candidatos, que são Adriano Ramos e André Pioli. É um número bastante grande aí, o dobro, né? Praticamente, de intenção de votos com relação a esses votos. Eu passei na frente ali porque eu achei que a tela estava aberta, mas a tela não estava aberta, né? Mas, realmente, né? Esses são os números. Pierre, o que você me diz aí a respeito dessa situação? Aqui é um ponto muito importante, Diana. Quando o pessoal acompanha esses números, tende a analisar somente os dois primeiros colocados. Mas aqui a gente precisa levar em consideração também as pessoas que responderam que não sabem ou não responderam em quem tem intenção de votar nessa eleição, né? Então, a gente tem uma parcela ainda significativa do público que foi entrevistado, 7,5%, sem definir o seu voto. Sem contar também que a gente tem ainda 5% de brancos e nulos, o que são pessoas que podem sim participar da decisão do prefeito, do próximo prefeito, através da definição de voto até o dia 6 de outubro. Então, apesar dessa diferença, e é uma diferença significativa, mais que o dobro de distância, né? A gente tem, o dobro, né? Na verdade, a gente tem ainda uma parcela significativa da população que não definiu ou não sabe em quem votar. Mas, ainda assim, se você soma, você percebe que não chega, pelo menos nessa pesquisa, no primeiro colocado, no segundo colocado. Vamos supor, então, e aqui é só uma suposição, né? Um exercício de suposição, que todo mundo decida votar, então, no segundo colocado. Ainda assim, não encosta. É interessante a gente analisar aqui, Pierre, que aqui são nomes, né? Foram, como você disse, os nomes dados. Então, tem 7,5% ali que não soube ou não responder. O mesmo quando a gente entrega os nomes para as pessoas, então, né? Então, esses 7,5% nem colocaram ali nos nulos, brancos e tal. São pessoas que, possivelmente, querem escolher um candidato. E aí vai também, agora, do trabalho de todos, né? Para conseguir conquistar o voto daquele público ali que ainda não decidiu, né? Nos 7,5%. Muito bem, responsável. Eu vou pedir agora a tela de rejeição, porque eu tenho correções a fazer aqui nessa tela, que é a tela de rejeição, tá certo? Então, é em quem o senhor não votaria, né? Essa é a estimulada 2, que a gente chama, né? Que foi perguntado aí aos eleitores em quem eles não votariam. Então, 30% disseram que não votariam no André Pioli, certo? 19% não votariam nulo ou branco. 15%, 15,5% não sabe ou não respondeu. 12,5% disseram que não votariam no Galo. 8,5% não votariam no Maguim. 7,5% não votariam no Adriano Ramos. 4%, 4% não votariam em Roselaine Barroso. E 3% não votariam em Renato da Alta Escola Emanuel. Eu creio que o erro foi na locução, então o erro foi meu, tá? Então, peço desculpas ao telespectador, porque na hora de fazer a leitura, que eu fiz errado e, né? Claro, a gente aí na hora de divulgar acabou passando esse erro. Mas o número correto é esse que você vê na tela agora. Então, esse é o número da rejeição, que é um número bastante importante, certo, Tony? Apesar de que a gente tem muita coisa, muito caminho para andar ainda. Essa é uma pesquisa de intenção de votos. Ela mostra o momento presente. Não quer dizer que vai bater exatamente com o que aconteceu na urna. Mas essa é a intenção e mostra o momento de agora. Então, é importante, quando a gente vê, por exemplo, André Pioli com 30% de rejeição, o importante é que o candidato corra atrás e faça todo o trabalho na rua que ele tem direito a fazer nesses próximos dias, né, Tony? Sem dúvida nenhuma. Nesse momento, a gente tem que olhar os números. Não é opinião pessoal. Nesse momento aqui, nunca foi, né? Nunca foi opinião pessoal, vamos falar bem a verdade. Nesse momento, é desfavorável para o segundo colocado. Se você for ver tanto a diferença de intenção de votos, quanto a rejeição. Então, é um momento que ainda nós temos aí uns 26, 27 dias para as eleições. É a hora de... Quem está na frente não pode dizer já ganhei. Isso aí não existe na política. E quem está lá atrás não pode dizer também que já era, vou desistir. É o momento dos dois lados, cada um, na minha opinião. Parar e ver o que é o melhor caminho, um para continuar na frente e o outro para conquistar espaço. Eu acho que esse é o momento, porque é muito rápido o processo, né? Começou há pouquíssimos dias aí a campanha e nós já estamos quase aqui na metade, que daqui a semana que vem já é a metade da campanha. Então, e só para registrar mais uma vez, eu continuo recebendo muitas mensagens. Tem pessoas, inclusive, que eu nem conheço, que alguém está mandando aqui. Mas todos eles estão falando aqui parabéns pela imparcialidade. Tem pessoas que em tom de comemoração, né? Então daí também... Mas estão acompanhando o principal aqui da maioria absoluta das mensagens que chegaram aqui são de pessoas parabenizando a imparcialidade e a seriedade da TVC, porque senão empurra a pesquisa goela abaixo. Exatamente. E agora é importante também, né, Tony? A gente estava falando aqui de rejeição, de que o André Pioli tem 30% de rejeição nesse cenário que a gente apresentou, que é o cenário dos últimos dias. A gente pode falar aí o cenário válido até o dia 8 de setembro. Mas agora a gente tem momentos importantes da eleição. Um deles é a sabatina, que acontece na próxima semana aqui na TVCI. A gente também vai fazer um debate aqui na TVCI. A gente tem a campanha nas ruas. A gente tem a campanha quando se reúne em grupos e o candidato vai conversar com os grupos. Tem o corpo a corpo. Então, tudo isso é muito importante, certo, Pierre? Estou vendo o que você está querendo falar. Eu queria acrescentar a sua informação, porque também tem uma coisa muito importante, que é o tempo de TV. Não à toa os partidos, eles acabam costurando alianças para poder ter o maior tempo possível para, sim, demonstrar o seu projeto de governo, as suas propostas. Então, o tempo de TV também influencia bastante. TV e rádio, é claro. Então, acaba sendo uma ferramenta muito utilizada pelos partidos e, com certeza, nessa reta final aí, nessa metade para o final da campanha, vai ser muito utilizada para tentar reverter voto. Complementando um pouquinho o que o Pierre disse sobre o tempo de TV e que é muito importante, além desse estipulado pela Justiça para que cada candidato conquiste o seu voto, conquiste aquele 7,5% do eleitor que ainda não sabe em quem votar, tem aí também as nossas sabatinas, como a Diana disse, estamos terminando essa semana todos os municípios aqui da nossa região e aí vai vir uma nova fase ali para Paranaguá, que é a maior cidade aqui da nossa região, em que o Pierre, eu e Diana, nós três, vamos sentar neste estúdio com cada candidato a prefeito aqui de Paranaguá para fazer perguntas também, perguntas que a população em si quer saber. E o debate, minha gente, o debate também de extrema importância, vai ser feito no dia 2, 20 e 40 da noite. Vocês todos são convidados, eu sempre digo isso, mais que especiais, para acompanhar. Você que ainda não tem o seu voto definido, esses são momentos extremamente importantes que podem ajudar você a se decidir. E participe da eleição. Aqui nós somos um país democrático, a gente tem que dar valor ao nosso voto, temos que exercer o nosso voto à nossa cidadania para que a gente possa cobrar depois. De nada adianta agora se isentar na votação e depois querer cobrar o político que assumiu lá. Você já deu spoiler dia 2 de outubro. Então já está dito aqui, já está oficial, dia 2 de outubro, a partir de 8h40, a TVCI realiza debate, vai ser um debate para onde todos os candidatos foram convidados, já foi realizada a reunião, o Pierre está organizando todo esse processo aqui dentro da emissora, as entrevistas, sabatina e debate. Então já feita essa reunião, dia 2 de outubro, às 20h40, a TVCI realiza debate com os candidatos à Prefeitura de Paranaguá. Certo, Pierre? Exatamente isso. E aí, é claro, a gente conta com a participação do público de casa. E como o Rafa falou, você que ainda não definiu o seu voto, é uma oportunidade. Mesmo que você já tenha definido, você vai ter acesso a outras propostas de governo e talvez mudar o seu voto. Então acompanhe tanto sabatina como também o debate aqui na telinha da TVCI. Esse compromisso do Canal do Litoral com você, morador dessa região do Paraná. Podemos encerrar? Já falamos bastante. Esse é o assunto hoje na cidade, a gente já ouviu falar muito, eu tenho certeza que todos receberam muitas mensagens. Né, Tony? Vamos continuar recebendo hoje durante todo o dia, com certeza. Obrigada. Obrigada.